A Polícia Militar orienta mulheres sobre como denunciarem assédio e abuso sexual dentro do transporte coletivo. Michele Rosa vem ao vivo com a gente. Michele, é uma iniciativa da Prefeitura de Goiânia, com a CMTC, né? Pra levar um pouco mais de segurança a essas mulheres que precisam de usar o transporte, né? É isso mesmo, viu, Manu? Nesse mês de agosto, né, que se comemora a Lei Maria da Penha, uma série de ações estão sendo realizadas justamente pra conscientizar as pessoas pelo fim da violência contra a mulher. E uma dessas ações está sendo realizada justamente nos terminais de ônibus, que é pra conscientizar as pessoas de que é preciso denunciar quando a mulher tá ali, dentro do transporte público, e não tem o que fazer, ela fica de mão atada. E por isso eu vou conversar aqui com o Capitão Torres, Alexandre Torres, que vai explicar pra gente como é que tem que ser feito isso na prática, Capitão. Porque eu conversei aqui com algumas mulheres e elas até me falaram que, olha, eu não tenho o que fazer, o ônibus tá lotado, o ônibus tá em vinta, tá na correria do dia a dia, horário de pico. Acontece. Sempre tem um homem ali que acaba se aproveitando. O que a mulher tem que fazer nessa hora? Porque às vezes fala com o motorista também, o motorista não vai acreditar nela. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bem, o que nós sugerimos pras pessoas que estão utilizando o transporte coletivo, no caso as mulheres, nesse dia fatídico, nós falamos o seguinte. Você, porventura, tem uma amiga, uma pessoa próxima, que às vezes presenciou o fato de alguma importunação sexual, algum fato que constrange a mulher de alguma forma, e você sabe que aquilo lá é um crime de menor potencial ofensivo, ou de maior potencial ofensivo, você pode denunciar agora, no disco e denúncia do batalhão de terminal. Esse disco e denúncia, ele é utilizado pra quê? Pra as pessoas terem maior celeridade no atendimento da ocorrência, né? A mulher faz a denúncia via WhatsApp, né? É levado para o nosso batalhão. O nosso batalhão automaticamente aciona as viaturas, que estão nos 11 terminais que nós atendemos em Goiânia, e plataformas, mais 13 plataformas. E com essas informações precisas, com características do autor, o local, e se porventura conseguir tirar uma foto dessa pessoa, nós conseguiremos chegar no autor desse tipo de crime. A pessoa, o que ela não pode ser? Omissa. Se ela for omissa, fica muito difícil nós conseguirmos fazer qualquer tipo de situação dentro do terminal, muito menos conseguir autoria, né? Junto às pessoas do terminal. Então, nós pedimos para as mulheres, né, denunciem. Se tiver esse tipo de crime, nós temos o disco e denúncia, é o 99301815. Ele vai ser disponibilizado para esse tipo de situação e outras situações dentro do terminal. Isso, com certeza, vai trazer maior celeridade, né, no atendimento da ocorrência. E muitas vezes, quando você denunciar dentro do ônibus, já quando o ônibus estiver parando, vai ter uma viatura pronta para atender esse tipo de ocorrência, né? Porque nós também temos a previsão dos motoristas nos auxiliarem, com ajuda nos auxiliando, tipo, com informações e até mesmo com sinais para a gente estar atuando dentro dos ônibus e nos terminais. É isso que eu queria entender. Então, é importante que tenha essa parceria com a CMTC justamente para conscientizar o motorista. Uma vez que a mulher dentro do ônibus, ela fala, olha, está acontecendo isso. O motorista, ele tem que parar o ônibus e a viatura chega. É assim que tem que ser abordagem? Sim. Sempre que tiver um problema, a pessoa solicitar, né, esse tipo de apoio, o motorista deve ser solícito, né, e se preocupar com a situação e ver a viatura mais próxima, não só do Batalhão Terminal, mas qualquer viatura que esteja presente, né, naquele local e passar esse tipo de situação, né? Nós estamos à disposição 24 horas por dia e o Disque Denúncia já está em funcionamento para todas as mulheres que utilizam todos os terminais. Repete para a gente, então, o Disque Denúncia. 9930-1815. 9930-1815. Muito obrigada, capitão. Manuela, é uma situação complicada. Eu conversei com algumas mulheres, como eu disse, sabe o que eu ouvi delas, principalmente quando elas pedem para o motorista parar? Muito motorista responde o seguinte, bom, se não quer sofrer nada, vai de aplicativo. Então, é por isso que a polícia faz essa ação junto com a CMTC, justamente para conscientizar também os motoristas que eles precisam ser parceiros das mulheres que usam o transporte público, Manu. É, precisam pensar que poderia ser a filha, a esposa, a mãe, a irmã, não é? É isso que acontece. Você, acima de tudo, você está aí no seu trabalho, motorista, a gente não pode generalizar, porque devem ter muitos que são solistas e solidários a essas mulheres, mas aqueles que não levam a sério, tem que pensar nisso. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho? Exatamente, ele está sendo conivente, se ele deixa que isso aconteça. E a mulher não tem que ter vergonha, não. Não precisa chegar só, se o motorista não fala nada, dá o grito. Opa, aqui não, meu amigo. O que é que ele está fazendo? Tenho certeza que vai ter uma galera ali dentro do ônibus que vai apoiar essa mulher, entendeu? Muitos homens, inclusive, que vão apoiar e proteger essa mulher. E aí eu quero ver o motorista ter coragem de enfrentar e falar, não, não estou nem aí, vai de aplicativo. Ah, o que é isso, gente? Que falta de empatia. Que falta de cuidado com o próximo, entendeu? Tem, igual eu falei, tem muitos momentos que o ônibus está cheio, não tem jeito, está todo mundo espremido. Mas você sabe, a mulher sabe, quando o homem passa muito perto de propósito, assim como o homem também percebe isso, entendeu? Quando passa muito perto de propósito, quando fica em cima da mulher, quando fala alguma coisa e quando isso acontecer, não sinta vergonha, não se cale. Dá o grito ali dentro, alguém vai te ajudar. O motorista tem que te ajudar. Se ele não te ajudar, outra pessoa ali perto vai te ajudar, sem dúvida alguma. O telefone está na tela, tira uma foto aí da tela, 999301815, para você entrar em contato e acionar a polícia, para você fazer a denúncia e pedir ajuda também, tá bom? Obrigada, Michelle, pela participação ao vivo aqui conosco.